Seja bem-vinda a essa live, onde eu vou entrevistar a Mulher Terra, aquela que vende produtos cosméticos naturais usando a internet e que tá evoluindo, crescendo e vendendo mais e mais e mais e mais. E assim, é desafiador vender... Mas esses cabelos estão muito estranhos, né? Ô gente, cabelo cacheado é um problema. Tem dia que tá bom, mas tem dia que tá também, que ninguém aguenta, né? Hoje é um dia que tá assim, ó, super indefinido. Vou até ter que fazer uma escova hoje, porque hoje já tá revolto. Eu quero falar com a Mulher Terra, porque a Mulher Terra vende um produto que muita gente acha que não tem mercado na internet. É, porque é um produto orgânico, um produto natural, um produto cosmético. E aí, é desafiador você vender marcas de cosméticos que as pessoas não conhecem ainda. Já parou pra pensar? Não, não tô achando que tá feio não, gente. Só tá indefinido, ó. Se ficasse tudo assim, ia ser bonitinho, né? Ó. Mas não fica. Vambora! Cadê tu, Gabi? Vem falar comigo, vem contar sua história pra gente, que eu amo essa história. Eu acho linda. Como você tá? Cadê a Gabi? Hoje, 19h19, tem aula ao vivo. Vocês se preparem, porque a aula vai ser demais. Vai ser incrível. Fala, Gabi! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tudo maravilhoso. Tô aqui reclamando que esse cabelo, de um lado ele tá bonito. Olha que bonito, ó. Ó. Agora é o outro. Pois é, é sempre assim. Eu também tenho um que esse lado não é muito legal. Não é a mesma pessoa. Sacanagem isso. Ó. Ai, disfarça. Seja bem-vinda. O que você vende? Bem-vinda. Ah, eu vendo conexão. Conexão. Eu vendo conexão com a natureza e conexão com nós mesmas através dos cosméticos naturais. Uau. Eu tava falando aqui, né? Que às vezes a pessoa fala assim... Ai, é difícil vender cosméticos. Sim, é difícil vender cosméticos que as pessoas já conhecem. Imagina vender um cosmético que a pessoa não conhece ainda, né, Gabi? Que é o que você faz. É desafiador, né? Mas, assim, eu acho que você tendo um produto de boa qualidade que você vai construindo, né, a sua marca baseado em produtos de boa qualidade, você fazendo com amor, com dedicação, dá certo. Um produto tem que ser bom, né? Pra se criar uma autoridade, né, no mercado também. Só pra falar, estou aqui só com um pozinho e blush e rímel e um gloss. Pó, blush, rímel e gloss. Não tem base aqui nessa maquiagem de hoje, por modo que não ia dar tempo. E minha pele está assim por causa de um produto da Gabi, que é um creme hidratante que tem tipo uma pastinha. Como é que ele chama, Gabi? É um hidratante. É um hidratante. Um hidratante facial corporal, é isso? Tem uma coisa muito forte que a Gabi me falou um dia, que ela estava fazendo um brainstorm de um produto, aí conversa vai e conversa vem sobre aquele produto, aí ela virou pra mim e falou assim, não, porque o produto, Sabrina, se ele não pode, se você não pode ingerir, você também não pode passar no seu corpo. Cara, eu fiquei assim, chocada. Você lembra disso? Lembro. É uma premissa da cosmética natural, sabe? Quando a gente fala de cosmética natural, a gente fala de ingredientes naturais, de ingredientes vegetais. Então, não tem substâncias tóxicas, não tem petrolatos, não tem nada que vá fazer mal pro seu corpo. E a nossa pele absorve 85% do que a gente passa nela. Então, se eu tô passando algo tóxico, o meu corpo vai se alimentar através da minha pele daquela coisa tóxica. O cosmético natural tem a base de não fornecer substâncias tóxicas pro nosso corpo. Então, a gente se cuida com óleos vegetais, com óleo de abacate, com óleo de gergelim, com óleo de castanha, com óleo... Coisas que geralmente a gente come. Abacate, gergelim, castanha, todo mundo come. Então, a natureza, ela fornece pra gente, né? Essas substâncias que ajudam no cuidado da nossa pele de forma natural. Por isso que existe essa premissa. E como surgiu a Mulher Terra? A Mulher Terra surgiu de uma busca pessoal, depois que eu me tornei mãe, né? E que eu tava numa busca por uma vida mais conectada com a natureza, sem fazer mal pra natureza, sem jogar muitos lixos, né? Sem gerar muito resíduo. Então, eu comecei pensando em que mundo que eu queria deixar pro meu filho. Então, essa reflexão me fez buscar meios mais naturais de viver. E o cosmético natural foi um deles, né? Um deles. Uma das mudanças que aconteceu na minha vida. Então, eu comecei a fazer... E você é formada em que, Gabi? Eu sou oceanógrafa. Eu tenho mestrado e doutorado em oceanografia. E sempre fui a ecochata da família. Então, isso sempre foi parte de mim. Então, depois dessa busca, eu encontrei os cosméticos naturais. Então, eu comecei a fazer cursos e mais cursos. Comecei a revender uma marca de cosmético natural. E junto, eu comecei a inserir os produtos que eu fazia. Então, hoje eu já vendo mais produtos que eu faço. E menos revenda. E com isso, você tem uma melhor lucratividade? Sim. Ô, Gabi, me conta uma coisa. Como é que era a Mulher Terra antes do curso meu comecei no ar? Ah, então. Antes, eu vendia mais em feira. Eu moro em Fortaleza. Então, aqui tem uma feira grande de economia criativa, de artesãos. Então, eu vendia nessa feira. Só que eu tinha um incômodo dentro de mim que eu queria muito vender sempre. Não só quando eu ia para a feira. Então, eu falei, gente, vou fazer um site. Só que eu não sabia. Eu fiz o site na marra, assim. E não sabia. Gente, tá. Meu site, fiz o site e não estava vendendo. O que é que está acontecendo? Na minha cabeça, era só fazer um site. Sem estratégia, sem conhecimento de público, nicho. Eu tinha uma base, uma ideia, mas eu não conhecia nada. Então, eu falei, gente, não está dando certo. Tem alguma coisa errada. Então, eu encontrei você através da Ruiva, da loja da Ruiva. Aí, eu falei, gente, esse trabalho era isso que eu estava precisando. Era esse entendimento que eu precisava. Aí, comprei o curso. Na época, foi um investimento alto para mim, assim. Eu não tinha... Fui com medo, assim. Mas, gente, eu preciso. Mesmo indo com medo. Vai dar certo. Então, eu confiei. E deu super certo. Super certo de verdade. E o que aconteceu depois? Porque você era uma das alunas mais aplicadas. Que mais fazia acontecer. Conta o que você fez quando você estava lá dentro do curso. O que você aplicou e deu certo. Quantos pedidos você começou a vender? Me conta mais. O pessoal adora saber essas histórias de superação. Porque a gente inspira outras pessoas a fazer como a gente, né? Isso. Sá, então. Como eu te falei, a minha ideia era vender o tanto que eu vendia na feira. Eu não tinha altas pretensões, né? E alguma intuição. Por intuição mesmo. Eu preciso trabalhar isso aqui. Para não ficar dependendo só de uma coisa que eu não tenho controle, né? Que era a feira. A feira podia parar de existir. Daí eu ia parar de vender. Como falou, né? Agora na pandemia, né? Ninguém esperava. Exatamente. Exatamente. Tanto que até agora a feira não voltou. Se não fosse o site, acho que a Mulher Terra já tinha falido. Então, a principal... Mas foram muitos, gente. Assim, é difícil. Porque o curso é muito completo. Você entende desde mentalidade de empreendedora até questão de construção de base. Entender o seu público. Entender o seu nicho. Sua persona. Isso fez uma grande diferença. Porque eu comecei a afinar a minha comunicação. Afinar as minhas estratégias também. E entender o meu tamanho. Entender o que eu precisava fazer para, passo a passo, conseguir crescer. Mesmo sendo artesanal. Mesmo sendo um produto que tem o seu tempo. Não é que nem você comprar um lote de anéis ou colares ou roupas. O artesanal tem outro tempo. Mas, mesmo assim, é conseguir fazer estratégias que vendessem e que faturassem bem. Então, há tantas estratégias de marketing. De compreender o público. De compreender o mercado. De saber como falar. De saber como crescer a base. Tudo isso fez um grande diferencial. É difícil escolher um. Várias coisas fizeram diferencial na Mulher Terra. E antes, assim, por mês. Antes do curso, eu vendia, tipo, quatro pedidos por mês. Era isso. Hoje em dia, a minha média é 40, 50. Uau. Uau, que lindo. Olha, chega a arrepiar. Olha que coisa linda. Sabe por quê? Uma das coisas que eu mais te falei era isso. Bicho, você tem como crescer. Seu produto é incrível. Cara, e o produto da Mulher Terra é surreal. Eu não tenho rasgação de seda. Engraçado que, por ser um produto natural, ele tem cheiro de quê? De produto natural. De coisas naturais. De ervas. De folhas. A minha filha tem 17 anos. E ela é acostumada com o quê? Com cheiros artificiais. Né? De... De... Esses cheiros que são construídos artificialmente. De essência, né? É. De essência. E aí, eu falei com a Vitória. Eu falei com a Vitória. Mãe, sua pele está muito bonita. O que você está fazendo? Mãe, que glow é esse? Aí, eu falei assim. Ah, esse creme aqui da Mulher Terra. Aí, ela falou assim. Ai, que creme de velho mesmo. Bem assim. Mas, escuta para você ver o final. Poucos dias depois, Vitória... Porque ela associou que o cheiro natural... Olha como a nossa sociedade está vivendo. As pessoas associam o cheiro natural. Que é um cheiro... É maravilhoso o cheiro. É um cheiro de rico, sabe? Com um cheiro que é diferente. Que é o cheiro de essências. Só que a galera jovem, elas estão tão acostumadas a viver com a essência. Viver com o sintético. Que eles nem conseguem perceber os outros cheiros. Aí, com um pouco, a Vitória pegou esse creme e começou a passar. E aí, ela mandou para mim assim. Mãe, fala com aquela sua aluna que eu preciso mudar o nome do produto dela. Falei, é, Vi? É, precisa chamar Milagre da Beleza. Você lembra? Ela disse que o seu produto tem que chamar Milagre da Beleza. Tão bom que é. E isso é muito... Eu acho que traz para a gente uma percepção muito forte. Até de bandeira que você levanta, né? Que é essa bandeira do natural. Do ecológico. De cuidar da natureza. De cuidar de tudo. E me serviu muito para poder olhar e pensar assim. Nossa, poxa. Que tipo de gente a gente está criando. Que não consegue mais ver a beleza. E enxergar os pequenos detalhes da nossa natureza. Porque a natureza nos falece tudo, né, Gabi? Isso. É. É a grande... A cosmética natural, sabe? Ela cuida da nossa pele. Ela cuida da saúde da nossa pele também. Mas eu digo que... Precisa... É uma conexão, né? Eu vendo a conexão. Porque é além, sabe? A gente está entrando em contato com aqueles olhos. A gente está entrando em contato com aqueles aromas. A gente está entrando em contato com... Porque o aroma utilizado, né? Nos cosméticos naturais. Ele não é sintético. Ele é feito dos olhos essenciais. E os olhos essenciais nada mais são do que ervas e plantas extraídas, né? Então a gente está entrando em contato com a alma da planta. Com a alma da natureza. Então isso proporciona, assim, uma conexão. Que a gente está precisando hoje em dia, né? A gente vive num mundo tão acelerado, assim. Tão... Tudo tão artificial, né? Telas e muitas telas. E oferecer esse contato mais amoroso com a nossa pele. Sabendo que aquilo vem da natureza. Agradecendo por aquilo, né? Gera um outro tipo de energia na gente mesmo. O que me assusta é como o normal, o normal hoje é o sintético. Sendo que o normal seria a nossa conexão com a natureza, né? Que é o natural, é a conexão com a natureza. E é lindo ver você resgatar isso e trazer isso com tanta força. Olha o pessoal falando aqui. Eu já estou seguindo a Mulher Terra. Eu crio misturas diferenciais de tempero que você não acha no mercado. E eu vi você e me emociona, pois o meu sonho é vender cada vez mais. Olha que lindo! Olha que legal isso! Muito poderoso! Ô Gabi, eu sei que você usou várias coisas, né? Eu sei que você faz estratégia de campanha. Eu sei que você faz presente. Eu sei que você faz uma série de coisas. Mas tem uma coisa que você faz maravilhosamente bem. É vender os seus produtos no seu feed. Tá aqui, ó. Clica aqui em cima pra você ver as fotos da Gabi. O conteúdo que ela gera. E eu vejo que cada vez mais você vem gerando conteúdo de valor. E as pessoas se bloqueiam na hora de fazer conteúdo de valor. Como é que é isso pra você? Eu sei que você fez uma campanha muito legal agora. Gerando conteúdo de valor pras pessoas. Você não vende só um produto. Você vende a conexão. E você vende isso o tempo todo. E é engraçado como o seu índice de recompra é muito grande, né? É. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Sá. Eu acho que pra gente compreender melhor o produto que eu vendo, né? Pro cliente compreender melhor. Por que eu vou pagar tanto num sabonete natural se eu posso pagar tanto num sabonete industrializado? Então eu tenho que informar o meu público. Eu tenho que passar o conhecimento que eu tenho. Que eu aprendi nos cursos ao longo desses anos de produção. Porque eu quero que o meu cliente, que a minha cliente, saiba o que tá comprando. Por que que ela tá comprando aquilo, né? A gente tá vendo esse, perdão, esse bondo de cosméticos naturais. E eu prefiro que a pessoa saiba o motivo. Então eu educo, assim, o meu cliente, o meu público, explicando das propriedades, explicando especialmente por que fazer essa troca, né? Pra cosmético natural, porque é uma mudança de vida. Você muda seus hábitos, você muda a sua forma de olhar pros cosméticos, né? Pra cuidar do seu cabelo, da sua pele, de outra forma. Então eu acho que a informação, ela é primordial. O meu consumidor, ele precisa dessa informação pra virar o meu potencial cliente. Até porque, Gabi, se a gente pegar um sabonete luxo, quanto custa um sabonete luxo no mercado? Ah, eu acho que uns 3 reais, né? Eu nem sei quanto custa. Sei lá, né? Nunca mais eu comprei também. Eu também não sei quanto custa. Quanto custa um sabonete mais barato? Um sabonete comum, quanto custa, Guilherme? 2,90. 2,90. Quanto custa, Gabi, o seu sabonete hoje? Bom, o sabonete mais barato que eu tenho custa 27. 27. Então imagina, né? Ela tá vendendo um produto que, teoricamente, o mesmo produto que tem a mesma função, não tô dizendo que tem as mesmas qualidades, tá? O concorrente dela, o concorrente dela custa, ó, aqui ó, 1,20, 99. A galera vai mais no mercado que eu, ó. O concorrente dela custa 2,90. E o dela custa 27 reais. Então o trabalho que a Gabi tem que fazer de educar o público, de gerar valor pra audiência, é muito maior. Só que a Gabi, ela não se abala porque tem gente vendendo por 2,90. Vai continuar vendendo, vai continuar tendo público do sabonete de 2,90 e tá tudo bem. Só que ela usa isso aqui, que é a democracia da internet. A gente tem negócio mais democrático que a internet pra defender a bandeira dela, que é cuidar melhor da natureza. Que é fazer com que a gente tenha esse contato com a natureza. Gente, a máscara de argila é fenomenal. O sabonete, que era um escuro, que eu não sei o nome, de carvão, eu acho. Carvão ativado. É, carvão ativado. É incrível. Eu tinha várias bolinhas assim no braço, sumiram todas. Então assim, você vê como o propósito dela, como ser humano no mundo, está conectado ao negócio dela. Que é cuidar melhor da natureza, ficar mais tempo com os filhos e vender. E ela vende um produto que no mercado é 2,90. Ela vende por 27 reais. E quantas pessoas hoje mandam mensagem assim pra mim. Ai, meu concorrente vende mais barato que eu. Ele está vendendo 10 reais mais barato. Eu quero correr, Gabi. Porque é possível você gerar valor, né? Sim, eu acho que quando você educa, você informa o seu público do diferencial do seu produto, é a grande chave. Porque assim, qual a diferença de usar um sabonete de 27 que eu faço? Porque ele tem propriedades medicinais. Ele tem propriedades que vai cuidar da sua pele, que vai cuidar da sua saúde. E o outro não. O outro vai poluir o meio ambiente, tem substâncias tóxicas pra sua pele. Você pensa que tá lavando, você tá desidratando a sua pele, você tá deixando sua pele ressecada. Então, por isso que você precisa comprar, você precisa trocar o sabonete. Porque assim, você tá... É a indústria do cosmético grande, né? Eles vendem um sabonete que desidrata pra te vender um hidratante. A cosmética natural não tem isso. Ela cuida de você de forma natural. Então, informar isso pra minha base é muito importante. Porque vai fazer a pessoa se sentir inclinada a fazer uma troca. E a grande maioria das pessoas que fazem essa troca são pessoas que têm problema de pele. São pessoas que já gastaram horrores de dinheiro com cremes, com esfoliantes, com vários produtos, até remédios e nada resolveu. E percebeu que na cosmética natural ela conseguiu cuidar da pele dela de uma forma verdadeira. Então, fazer, assim, informar o valor do produto é muito mais do que informar o preço do produto. Entende? Nossa, isso é muito poderoso. Olha, ó. Informar o valor do produto é maior que informar o preço do produto. Olha que forte isso. E aqui tem uma mensagem muito legal que é assim, ó. Amando a história de crescimento da Gabi sem deixar suas raízes, o seu propósito de vida. Olha que legal. Aqui em cima tem o Instagram da Mulher Terra. Depois você clica aqui pra poder ver. Aí tem uma pessoa que falou assim, ó. O concorrente da Mulher Terra não é Lux. É outras empresas que são, é... Que vendem o mesmo produto que ela. Não. Porque toda vez que a Lux vende um sabonete, a Gabi tá deixando de vender um. Porque é sabonete igual. Enquanto tem gente que não adquiriu essa consciência, a boca do funil dela é gigante. A boca do funil aqui, ó. Quanto mais conteúdo ela produzir pra mostrar pras pessoas que o sabonete hoje, que a indústria produz, ele desidrata. Pra você hidratar depois, quanto mais conteúdo ela produzir, mais cliente ela vai ter. Você consegue entender isso, Gabi? Sim, claro. Eu acho que assim, é o mesmo produto, né? São os dois sabonetes. Mas eles são diferentes. São concorrentes, mas existem vários tipos de concorrência, né? Tem concorrência direta e concorrência indireta. Essa, por exemplo, é uma concorrência indireta. Porém, quem compra um sabonete, compra um sabonete. Você não toma banho com dois sabonetes, sabe? É. É igual, eu não sei se vocês já estudaram sobre a Copenhague. Quem são os concorrentes da Copenhague? A Copenhague tem como concorrente o Boticário. Por quê? Ah, mas o Boticário é cosmético. A Copenhague é chocolate. Mas a Copenhague vende presente. A Copenhague não vende chocolate. E o Boticário vende o quê? Presente. Entende o que eu tô falando? Então existem concorrências diretas e concorrências indiretas. Agora eu só quero o sabonete da Mulher Terra. Ai, que massa. Olha aqui, ó. Eu tenho certeza que nessa live eu já caí na boca do funil dela. Ai, ai. Muito massa. Pera aí. Não, gente. Eu sei que ela não tem concorrência, que o produto dela é único. Você conseguiu entender, Gabi, o que eu tô dizendo? Sim, claro. É cosmético, né? Você encontra o macro mercado e o micro, né? Você tem diferenças. Sabonete é sabonete. Aí tem sabonetes. Sabonetes naturais, sabonetes não naturais. Enfim, aí você tem essas divisões. Sabonete líquido. Mas todos são sabonetes. Sabonete líquido. Sabonete infantil. E aí você vai decidindo de quem você quer ganhar as guerras. Porque empreender é uma guerra. Entendeu? Empreender é uma guerra. E a Gabi, em momento nenhum, ela fala que ela vende sabonete, tá, gente? Eu só trouxe o exemplo pra vocês. Não vem pegar as coisas soltas e achar uma coisa ou outra. É, e não é só sabonete não, gente. Tem muitas coisas também, sabe? É, tem chá. Sabia que a Gabi vende chás? Né? Ela fez um chá pra mim. Escrito chá, só tem resultado quem faz. Foi especialíssimo esse chá. Único. Muito bom. Ô, Gabi. Qual foi o seu maior desafio em toda a sua trajetória? Desde quando você entrou no curso. Hoje você faz parte da mentoria. Mas qual que é o seu maior desafio, assim, que você enfrentou? Que você fala assim, nossa, isso aqui foi muito bom eu ter aprendido e ter solucionado e ter resolvido. Sá, eu acho que pra mim o grande diferencial foi conseguir planejar melhor e me organizar melhor. O que eu queria fazer, né? Traçar objetivos e metas claras que sejam palpáveis ao meu tamanho, ao meu tempo. Que não adianta um produto artesanal querer faturar logo 50 mil no primeiro mês. Não vai acontecer. Preciso entender o meu momento. Preciso entender o meu tamanho. E ter esse entendimento e ir traçando degraus pra eu subir, com certeza foi um diferencial enorme. Hoje eu já consigo, por exemplo, planejar campanhas com muita antecedência. E pra quem trabalha com produto artesanal, eu preciso planejar duas vezes. Preciso planejar a execução e a produção. Então, eu consegui entender melhor o meu tempo, né? Planejar melhor as campanhas, saber segmentar as campanhas, né? Saber falar com as pessoas certas. Eu acho que isso também foi um grande diferencial, um grande aprendizado. Que eu ainda tô aprendendo, né? O aprendizado, ele é contínuo. Tem uma coisa que você não falou, mas eu vou falar porque eu sei que fez muita diferença pra você. Você aprendeu pra se ficar corretamente. Lembra disso? Ai, nossa, você nem fala. Isso aí, isso é uma verdade. Nossa, esse foi o mais recente, né? Porque você já vinha falando, falei, gente, aí eu fui empurrando pra debaixo do tapete. Assim, uma hora, depois eu vejo, depois eu vejo. E daí eu vi aqui, e aí minha contadora veio com relatório, falei, gente, preciso ajustar essa precificação. Aí, chorei pro Guilherme. Guilherme me ajudou bastante. E a gente conseguiu precificar melhor. Esse mês eu já vi uma grande diferença, assim, na saúde financeira da Mulher Terra. Depois que eu ajustei a precificação. Porque muitas vezes a gente não dá o real valor pra isso. Só que precificação é uma coisa muito séria. Uma coisa, sabe? Tipo assim, é o dinheiro da sua empresa. E às vezes a gente não dá atenção pra isso. Porque tem muitas pessoas que têm problemas com o dinheiro. Quais são os problemas do dinheiro? Não se sentir merecedor. Não ter uma relação amigável com o dinheiro. Sempre não ter tempo pra cuidar do dinheiro. O dinheiro precisa ser cuidado, sabe? E a gente vem de uma lógica que é assim, comprei por 10, vendi por 20, tô ganhando 100%. Só que não. Não. Né? É, entender como funciona melhor essa precificação, né? Colocar realmente tudo na ponta do lápis e manter um estoque bem atualizado também. Acho que fez uma grande diferença. Porque antes eu não sabia quanto eu tinha em valores, né? Tipo, eu sabia que eu tinha tantos sabonetes, tantos hidratantes. Mas eu nunca tinha parado pra somar e falar, sabe, tem um tanto. Então eu tenho que trabalhar pra vender tanto. Que tá saindo menos, que tá saindo mais. Esse mês eu tenho mais esse produto, eu preciso vender mais esse. Esse mês eu tenho menos esse produto, sabe? Teve até uma pessoa aqui que falou, tô esperando o Sérão chegar. Inclusive, a Gabi, ela depende de fornecedores pra produzir o produto dela. Então ter essa clareza é muito importante. É muito importante. Ô Gabi, eu fico muito feliz em saber que você saiu de 4 pedidos por mês, 5 pedidos. E tá indo pra quantos mesmo? 50. Tá a média de 50. Olha que coisa linda. Ah, eu sou muito orgulhosa de toda essa precária. Tá aqui pra Black Friday, que mês que vem eu vou bater essa cena. Eu falo que você bate o recorde de 100 no Black Friday. Eu falo. Eu sou muito orgulhosa. Vamos lá. Gente, aqui tá o Instagram da Gabi. Vamos lá ver. Vai acompanhar, porque ela faz um trabalho de geração de valor incrível. Gabi, qual é? Tipo assim, uma coisa muito importante, um recado especial que você deixa pra todas as pessoas que estão vendo essa live hoje, que não sabe precificar, que se vê perdida, que acha que não tem mercado pra produto artesanal na internet, que não sabe gerar valor pro seu produto. Você faz isso muito bem. Deixa um recado especial. Deixa. Ai, gente, eu acho que a gente precisa se enxergar primeiro como pessoa e entender onde a gente quer chegar. Depois que a gente entende os nossos objetivos com calma e com respeito com os nossos limites, com respeito com o nosso lugar, a gente consegue ter uma visão mais clara de onde a gente quer chegar. E a gente vai, um passo de cada vez, traçando o nosso objetivo. E eu acho que é isso, confia-se, tá pulsando no teu coração que essa é a tua missão de vida, que é isso pra que você tem que seguir. Vai, faz, que vai dar certo. E agarra na mão da Sabrina que vai melhor e vai mais rápido. Ai, que lindo! Obrigada por estar aqui. Eu sou apaixonada por mulher terra. Hidratantes, mulher terra. Eu preciso renovar a história do sabonete. Aquela argila é fenomenal. Eu tô falando as coisas que eu usei, tá? O aroma pra casa é incrível. Tava até aqui no meu escritório. Aqui, ó. Viu? Eu esperei bem. Eu esperei. Gente, muito obrigada. Obrigada, Gabi. Beijo pra você e até a próxima. Obrigada, tá? Segue aqui a Gabi, ó. E dia 3, nós vamos abrir vaga pra turma do Customer E-Commerce no ar. E eu quero ver vocês, igual a Gabi, passando pela mesma jornada que a Gabi passou. Beijão! Tchau, tchau! Obrigada, Gabi! Gratidão, tá? Tchau, tchau!